Música Vamos conferir como fica a previsão para a região sudeste do Brasil hoje? Mas primeiramente um feliz dia das mães a todas as mães da região sudeste do Brasil. Como podemos ver na imagem de satélite, um pouco ainda de nebulosidade aqui na faixa que compreende o sudeste de Minas Gerais e também do Espírito Santo, aí podendo trazer chuvas aí nessa região e aí fica também a condição para granize ventaval durante o dia de hoje para a região aí do Espírito Santo e podendo aí prejudicar a lavoura de café. Já o tempo para as próximas 24 horas, aí tempo ensolarado em toda a faixa clara do mapa, pegando São Paulo e toda a parte oeste de Minas Gerais e na faixa azul clara do mapa, pancadas de chuva de forma isolada. Os acumulados para os próximos dias se concentram principalmente aqui no nordeste de Minas Gerais e também do Espírito Santo, com volumes que podem variar entre 20 a 30 milímetros. Atenção especial principalmente aqui no oeste de São Paulo, região em centro-oeste, e devido à ausência de chuvas aí por um longo período, tem causado preocupação ao produtor de cana-de-açúcar. Tchau. Tchau.